Agosto Lilás, uma campanha de conscientização e ação para combater a violência que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo. Nós mulheres merecemos respeito, igualdade e segurança. Espalhar informações e apoiar as mulheres vítimas da violência é ajudar a criar o mundo mais seguro para todas nós. Se você vive em um relacionamento abusivo ou conhece alguém que precisa de ajuda, procure as redes de apoio da nossa cidade e denuncie. Salto de Pirapora apoia esta causa. Juntas somos mais fortes.